A Bíblia diz, saindo da boca do próprio Jesus, porque eu sou maravilhado, a Bíblia me deixa maravilhado, mas principalmente as coisas que foram escritas e saíram da boca do próprio Jesus. Então quando eu estou lendo o testamento, que o escritor mora assim e diz que Jesus, antes de ler, eu já fui enviado, porque mesmo através da escritura, mesmo através de ter sido um homem que escreveu, mas quando diz assim na Bíblia, assim disse Jesus, eu sinto que aqueles dois sentiram lá no caminho de Deus. Eu sinto que o coração é uma vez. Eu estou brincando de ser crente, porque vai ficar parecendo, irmãos, quando a gente chega aqui no tambor, isso que eu estou me dizendo sempre, pode parecer que a gente está brincando, mas a nossa história aqui é dança, mas a nossa guerra aqui é contra o pecado, a gente está brincando, a gente está lutando, a gente não está brincando de ser crente, a gente não está aqui para fazer uma gazarra dança, uma narquia góspel, eu gosto de dançar, sou camisa 10, gosto de circular, gosto desse momento ali, gosto dessa manifestação dos jogos, mas eu sou uma pessoa séria. Eu tenho parede 5 anos, eu não sou moleque, eu sou um homem, mais 3 dias. O fato de eu dançar e brincar não me deixa menos homem, me deixa menos responsável. Então eu quero deixar isso claro para você, para não parecer que o nosso ministério é uma fonte de um pecado, que não é. Pelo contrário, o pecado a gente apanha até descer, apesar de todos nós sermos pecadores e errados. o que eu tenho, eu tenho mais que sermos pecadores e errados. Onde até o seu evangelho me falou assim, em uma base da minha banda quem pega, eu volto pra fora. Eu disse, se eu for mostrar essa doutrina na minha banda, o primeiro sai vai ter que ser eu. Por quê? Porque eu ainda não consigo Não consigo ser com ele Eu estou tentando Irmãos, é o meu sonho É o meu sonho Eu tenho mais desejo de ser coelho E o meu desejo de me esquecer Apesar de eu querer Existiramente a minha espécie Eu tenho mais desejo O meu desejo de ser coelho É mais forte Do que qualquer outra coisa que eu queira Nessa vida Só que eu ainda não consigo Estou tentando Eu não estou brincando com isso Isso para mim não é uma Uma doutrina de igreja Isso para mim é a minha vida, é o meu ideal É o sentimento primordial Que eu carrego dentro de mim E vivo muito alegre Pelo fato de saber Que é ele mesmo Que está aperfeiçoando a obra que ele começou E muitas vezes Sou invadido Com a distância da lembrança Da minha dissemelhança dele Aí a minha alma vive em guerra Como o apóstolo Paulo já disse Não é guerra Ou você acha que a guerra Que o apóstolo Paulo está dizendo Era vontade de pecar Era vontade de ir para o motel Claro que não São coisas mais profundas Em relação a semelhança dele Eu acho maravilhoso Quando vejo o Paulo Dizendo que foi a um terceiro céu Que viu coisas Que ele nem sabe contar Às vezes as pessoas Têm um interesse Dizendo essa palavra Como se Paulo põe no céu E agora se vai virar Cheio de segredinhos divinos Claro que não foi isso Ele não sabia contar Era grande demais Não havia palavras Para expressar O que ele viu Só que depois de andar com Deus No terceiro céu Ao invés de Paulo Deixar cheio na noção Ele ia ser um demônio De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Porque quando mais próximo De Deus Mas o diabo bate na gente Quando mais próximo De Deus Mas ele me bate Quando mais eu me aproximo Do Senhor Mas ele me espanca E como Paulo fez Orou três vezes E Deus disse Não Porque o meu poder Se aperfeiçoa Da fraqueza E a graça É demais Então irmão Entenda bem Não me julgue Um moleque Um moleque Gosta Porque eu não sou Não me julgue Um Um incentivador De anarquia cristã Porque eu não sou Não sou Ah, quem dera Que Deus te reba Massa a minha dor Quem dera Que Deus te reba Massa a minha pele Ah, quando eu queria Que Deus te mostrasse Só um pano de minhas Só um pano de minhas Só um pano de minhas Esse aqui é o meu momento Porque quando eu saio daquele Ainda é a doença de novo Quando eu saio daquele A doença A frente é muito grande Porque eu estou me aproximando A palavra que eu tenho Para você é a seguinte O rei Segundo Jesus Como eu disse Eu amo as histórias Que saem da boca de Jesus O rei mandou chamar As pessoas Que desviam a ele E eu estava nesse medo O que é que disse Que você também E aí de repente O rei foi atendendo Um curu Aí chegou a ver Que um cidadão Que tinha uma dívida Segundo Jesus Impagável Porque é que é salões Se Jesus está ali na vida Se você multiplicar É prazer Com o nosso dinheiro É uma dívida Impagável O que Jesus quis dizer Com aquela quantidade De dinheiro que ele pensou É que não havia condições De nenhum ser humano Pagava Aí o rei disse Me paga O que me deve Porque o rei É misericordioso O rei É bom Mas ele cobra O rei cobra O rei manda chamar Para cobrar É cheio de graça E misericórdia Mas chama Para cobrar E o rei chamou Porque quando o rei cobra Ele não se torna Menos menos justo O rei quando cobra Ele não se torna Menos misericordioso Menos amoroso Na hora da cobrança O amor do rei Não dilui Não mede Mas ele cobra E manda chamar E manda chamar O cidadão Para cobrar E diz Só você me paga Ou vamos dizer Sua mulher E seus filhos E o cidadão Diz Esse rei Tem misericórdia De mim E eu lhe pagarei Esse tem misericórdia De mim Não significa Rei Por favor Perdoe a dívida Ele está dizendo Rei Me dão Me dão Me dão Me dão Me dão Me dão Eu comecei A minha vida cristã Assim Pedindo a Deus Um tempo Deus me dá Um tempo Que eu vou consertar Algumas coisas Na minha vida Deus me dá um tempo Que eu vou me santificar E entrava a dia Saia gênio O sol piorava Até que eu entendi Meu amado Que se eu não Foi mentir Se o rei Entrasse em mim De fora É que não ia acontecer Nada O cidadão Diz Me dão Me dão O rei Diz Eu tenho um negócio Melhor pra você A sua dívida Tá paga Tá pendurada Pode deixar pra lá Pode ir embora Saindo da casa Do rei Cheio de alegria Com uma dívida Impagável Perdoada Ele encontra Um cidadão Que devia a ele Só que O que o cidadão Devia a ele Era uma dívida Pagável Nada pra pagar Você quer triste Aí começa A grande despreza Da história Ele é perdoado De uma dívida Impagável E não perdão O cidadão Que se trabalhasse Se ele tivesse um tempo Podia pagar ele Segunda coisa Ele fez essa história Muito triste As mesmas palavras Que ele usou Com o rei O cidadão Usou com ele As mesmas palavras E ele não perdão Ele mandou Mentei o cidadão Na cadeira Aí o rei Ficou sabendo E mandou Chamar ele novamente Que disse a ele Olha Você agora Vai pra mão Dos carcereiros E só vai sair De lá Depois de pagar Cada custão Que ele fez Porque a única Coisa Que o rei queria É que ele Se comportasse Do mesmo jeito Que o rei Se comportou Aí o cidadão É perdoado Porque fumava E não suporta As pessoas Que fumavam O rei Vai mandar Chamar de novo Aí era Macumbeiro Feiticeiro Agora fica por aí Falando mal Das macumbeiras Dos feiticeiros Deus vai mandar Chamar de novo Era um prostituto Era uma prostituta E agora Fica por aí Falando mal Dos prostitutos E prostitutas Deus vai mandar Chamar de novo Fumava uma tronha Cheirava cocaína Tomava cachaça Agora fica por aí Falando mal Dos que vivem Falando mal Dos que fuma cocaína Falando mal Dos que usa drogas Deus vai mandar Te chamar de novo Porque se o Se o rei Te perdoa A única coisa Que ele quer É que você seja Uma extensão Do perdão Deu O rei Vai mandar Te chamar de novo Cuidado 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 Com a sua santidade Acusador Cuidado Se lembre Que você está Acusando pessoas Que cometiam Que cometem O mesmo pecado Que você cometia Cuidado Porque quando o cidadão Acometeu o mesmo pecado Pelo qual ele foi perdoado O rei Vai o chamar de novo Cuidado 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 Porque você pode Estar achando De fazer parte De um lugar suficiente Cuidado Cuidado Porque Depois que você Venceu as águas Talvez você Está achando Que recebeu Permissão de vida Para se comportar De forma contrária A que Deus Se comportou Com você Deus não perdoa você Deus perdoa você Deus perdoa você Deus perdoa você E não porque Você não perdoa As pessoas Que cometem O mesmo pecado Que você cometia Deus não perdoa você Deus não perdoa você O pior negócio Para quem não quer perdoar É pedir o perdão De Deus Porque se você Pedir o perdão De Deus Ele vai perdoar você Mas se você Sair da presença Do rei Acusando as pessoas Ele vai mandar Te chamar de novo É por isso Eu gosto de acusar Do rei Se for necessário A gente prega a verdade Se for necessário A gente apresenta Jesus Como João Batista Apresentado Você sabe por que Jesus disse Que João Batista Foi o maior profeta Sem ter feito Um milagre Porque quando Deus abriu a boca Jesus saia Deu Tudo Não era só Jesus aos pedaços Não era só Aquela partezinha Que Jesus Se quer abençoar Não era só Aquela partezinha Que Jesus Se quer mudar Sua vida financeira Jesus saia Tudo Jesus saia Mudando vida financeira Saia mudando Coração Saia mudando Mente Não Segura a mão De alguém Que ainda Não é Da terra Levanta a mão Dessa pessoa Assim Para a gente Fornecer Isso Deus te abençoe Abaixa a mão Dessa pessoa Pergunta Para essa pessoa Você quer se tornar Um perdoador Se ela quer Levanta a mão Dessa pessoa Se ela quer Levanta a mão Dessa pessoa Então fala Para ela Assim Então peça Perdão A Deus Não Aprende Aceite Perdão De Deus Pergunte Você quer Aceitar O perdão De Deus Se ela quer Levanta a mão Dessa pessoa Deus abençoe Deus abençoe Agora fala Assim para ela Deus vai E perdoar Mas você Precisa Perdoar As pessoas De muita Você quer Você aceita Essa proposta Se aceita Levanta a mão Dessa De forma Então Traz Essa pessoa Abençoe 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 Abençoe